Existem duas formas para você procurar vagas, achar as vagas de emprego dentro do LinkedIn e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. O meu nome é Mariana Torres, eu te ajudo a encontrar a sua vaga de emprego saudável. Então fica aqui comigo! Dentro do LinkedIn, a recrutadora tem duas formas de divulgar vagas. Uma é na maletinha de vagas e eu já vou te mostrar lá dentro como que funciona. Mas para ela divulgar dentro da maletinha, ela precisa ter acesso ao LinkedIn Recruter. É uma plataforma que a empresa paga para que a recrutadora vá lá, faça o cadastro da vaga e divulgue ela. Essa plataforma é cara, não é toda recrutadora que tem acesso. Muitas divulgam também vagas no feed. Você já deve ter visto, olhando lá o seu LinkedIn, passa no seu feed uma publicação de vaga. Mas como que eu vou achar essas vagas divulgadas nas publicações? Eu vou te ensinar essas duas formas agora. A primeira forma de você pesquisar as vagas é vir aqui nessa maletinha de vagas. Você clica aqui. O LinkedIn automaticamente já vai te mostrar algumas vagas baseadas aqui no seu perfil. E você pode vir aqui também nessa lupinha, pesquisar cargo e coloca o cargo que você está procurando. Então, por exemplo, analista financeiro. Ali já estava na cidade do Rio de Janeiro, mas você pode customizar aqui a cidade que você quer e pesquisar. E aqui já vão aparecer as vagas. Então, analista de inteligência de mercado pleno. Já aparece aqui a empresa. E aqui do lado, ele descreve a vaga para você. Tem a descrição da vaga e você vai se candidatar. Aqui em cima a gente tem os filtros. Então, ele já apareceu as vagas de analista financeiro ou relacionadas. Mas você pode decidir aqui também se você quer pesquisar pela data do anúncio, nível de experiência e empresa. Então, aqui você vê as vagas que o recrutador colocou através do LinkedIn Recruter. Mas e as vagas do Feed? Como que eu faço essa localização? Não é através da maletinha de vagas. As vagas do Feed? Para você achar essas vagas que são postadas no Feed, às vezes pelo recrutador, às vezes por outra pessoa que está compartilhando, você vai vir aqui nessa lupinha, vai colocar o nome da vaga. Então, vou colocar aqui, ó, analista de projetos, por exemplo. E aqui embaixo eu vou escolher por publicações. Está vendo? Tem pessoas, vagas. Vagas é a maletinha de vagas. A gente já viu. Você vai vir aqui em publicações e ele vai te mostrar todas as publicações que tem a palavra analista de projetos. Para você ver, a primeira aqui na pesquisa já veio, ó, uma pessoa repassando uma vaga. Olha aqui, ó, analista de projetos, duas vagas home office. Você vê aqui quais são os requisitos, para onde mandar o seu currículo e você pode se candidatar. E aí você vai rolando para baixo e vai vendo tudo que tem de analista de projetos. Nem sempre vai ser uma vaga, mas olha aqui, ó, busca analista de planejamento para trabalhar na empresa Tecnip localizada em Macaé. Nem sempre vai ser uma publicação de vaga. Quando você coloca analista de projetos numa publicação, ele pode te mostrar um conteúdo, mas 90% vai aparecer ali vagas. Você vai lá em pesquisar, coloca o nome do seu cargo e clica em publicações. Agora você já tem aí duas formas de encontrar as suas vagas e se candidatar de forma estratégica no LinkedIn. Curte esse vídeo se você gostou desse conteúdo e coloca aqui nos comentários para mim também quais outros temas sobre LinkedIn você gostaria de ter aqui no canal. Um beijo, tchau! 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 Tchau!